As pessoas dizem, eu não consigo começar o solo, professor. Eu já decorei as escalas, eu toco rápido, mas na hora de começar não sai nada. Hoje eu vou mostrar o que três notas, eu disse três notas, são capazes de fazer nas mãos de quem sabe o que está fazendo. A aula de hoje está tão fácil que até a tua avó vai fazer. Estou lembrando que eu vou chotear esse óculos feminino, esse óculos masculino da Vise, quando nós chegarmos à marca dos 80 mil inscritos. Nós estamos quase lá e eu estou te pedindo essa força. Deixa o teu like, deixa nos comentários a hashtag EuQueroVise para você participar do sorteio e me ajuda ao chegar aos 80 mil. Chegando aos 80 mil, os óculos saem na hora, tá bom? Então vem comigo, chama o Raimundo, chama o teu primo vagabundo, chama a barata, chama a tua tia chata, porque o quadrado mágico está começando agora. Dê o seu like e assiste até o final, ajude o clube a expandir esse canal. Dê o seu like e assiste até o final, curte e compartilhe que será muito legal. Então, para começar a solar em qualquer estilo, qualquer estilo, você precisa conhecer apenas as três primeiras notas de cada acorde. Eu vou te ensinar como solar em qualquer estilo, em qualquer circunstância, quando tiver aquele branco assim, você não conseguir criar nada, você vai dizer, ah, o professor Pogos, o quadrado mágico e as três notas. Isso é minha salvação, veja o porquê é a sua salvação, chega aqui comigo, chega aqui comigo. Eu tenho uma corda de Dó, tá bom? Vônia, quais são as três primeiras notas de Dó? Dó, Ré, Mi, meu, olha aqui, ó. Isso até a tua voz sabe, cara, tá bom? Muito simples, tem aqui a corda de Sol. Quais são as três primeiras notas de Sol, Maria Ivone? Óbvio, ó. Sol, Lá, Si. Olha aqui para mim. Se você tem dúvida, pergunta para a tua bisavó, que ela te responde, isso é muito óbvio. Quais são... Assim, quer dizer, é sempre, então, começa em Dó, é Dó, Ré, Mi, é isso? Isso, isso. Aí no Sol. Sol, Lá, Si. Ah, agora entendi. É, agora entendi. Agora você entendeu. Entendi. Eu estou em Ré. Quais são as três primeiras notas de Ré? Segue a sequência, vai. Ré, Mi, Fá. Só que é Fá sustenido, tá bom? Aí você precisa saber a escala, a teoria, para você sacar por que é Fá sustenido. Mas eu chamo de Fás, ok? Então, olha aqui comigo, ó. Eu estou fazendo o Dó, tá? Eu simplesmente deslizo o dedo sobre as primeiras três notas. Fiz um Sol aqui ou eu fiz? Eu faço o Ré. Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Já não fez o Sol aqui? Então é Sol, ó. Sol, Lá, Si, Lá, Sol. Olha aqui para mim. Isso é absurdamente fácil e funciona. Vamos dar uma pimenta nesse negócio agora? Vamos colocar isso naqueles três acordes do quadrado mágico? Vamos ou não vamos? Então, eu vou começar o quadrado mágico fazendo o solo que eu fiz agora, ó. Viu como funciona? Então, micro-aula de hoje é só isso. Eu quero que você pratique isso diversas vezes até que fique automático. Não perde as três próximas aulas que eu vou ensinar você a solar em qualquer estilo, dessa maneira que é absurdamente fácil, que até a tua avó vai entender. Durante a execução do vídeo, eu rodei aqui umas filipetinhas, uns balõezinhos brancos. Eu quero que você veja todos esses balõezinhos porque são aulas que vão te ajudar muito. E ao de redor aqui vai aparecer três aulas que têm a ver com o assunto de hoje, que eu faço questão que você entre e assiste até o final. Então, estamos combinados? Eu só quero lembrar o seguinte, aqui no YouTube as aulas serão todas as segundas, quartas e sextas, às 21 horas. E eu quero saber o seguinte, se você quiser que eu comece as lives, as transmissões ao vivo, você deixa no comentário. Começa as lives, professor, e a hashtag tamo junto proficlubs. Fechado? Qual o melhor horário que você acha que eu devo fazer essas lives? Deixa no comentário também. Até a próxima microaula.